Vocês estão vendo toda essa malha ferroviária que eu estou mostrando para vocês, que vai desde Bolívia, Chile, Paraguai, Argentina, Brasil? Então, toda essa malha ferroviária faz parte da Rota Bio-Oceânica Ferroviária, uma ferrovia que vai então interligar o Oceano Atlântico com o Oceano Pacífico, tendo o mesmo objetivo da Rota Bio-Oceânica Rodoviária que eu expliquei para vocês num vídeo há alguns meses atrás, que inclusive os comentários foram inúmeros perguntando sobre o porquê não haver então uma rota de trem ligando então o Porto de Santos até o Porto de Antofagasta, no Chile, e então diminuindo distâncias para o mercado asiático, para se tornar mais competitivo toda a produção e também as cargas e mercadorias do Brasil com destino então aos países lá da Ásia. E no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês um pouquinho então sobre a Rota Bio-Oceânica Ferroviária. Vamos lá! Fala galera! Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Engenheiro Wilson Júnior. E hoje vamos falar então para vocês a respeito da Rota Bio-Oceânica Ferroviária, um dos assuntos aí muito comentados nos comentários lá no vídeo que eu gravei sobre a Rota Bio-Oceânica Rodoviária e hoje eu vou trazer aqui para vocês informações a respeito de como está o andamento dessa linha ferro. Eu lembro que eu comentei para vocês que estudos estavam em andamento e várias coisas estavam ali sendo analisadas entre os países envolvidos nesse grandioso projeto bio-oceânico ligando o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico. Então hoje eu vou trazer aqui detalhes sobre como que está o andamento para vocês. Uma coisa que eu adianto é que a princípio está tudo muito bem adiantado quanto à questão então do desenvolvimento e a utilização de malhas férreas já existentes tanto no Brasil quanto na Bolívia e também no Chile, beleza? Então hoje nós vamos falar sobre esse tema tão pedido aí por vocês lá no vídeo da Rota Bio-Oceânica. Mas primeiro antes de nós falarmos sobre a Rota Ferroviária Bio-Oceânica, não esquece que se você não é inscrito no canal, vai um pouquinho de pra baixo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo e se gostar do vídeo, no final, deixa o seu like que vai estar ajudando bastante o canal e se puder, compartilhe o vídeo com seus amigos, sua família e para quem você achar que deva compartilhar, beleza? Então agora vamos falar sobre a Rota Ferroviária Bio-Oceânica. Vamos lá! Bom, então vamos começar esse vídeo falando primeiro sobre os problemas em questão, o porquê da implantação da ferrovia bio-oceânica. Então vamos lá! Vamos supor qual é a mercadorista saindo aqui da região de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. Inicialmente ela tem que se deslocar então até o Porto de Santos, aqui no litoral paulista. O que ainda vai ter que percorrer? Cerca de 1.056 quilômetros de extensão. O problema da competitividade dos produtos, cargas e também a questão de grãos do Brasil que devem ser exportados para o mercado asiático é a questão da distância entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico. Todos os nossos portos brasileiros estão situados no Oceano Atlântico. Então todo esse percurso que deve se fazer então partindo aqui do Porto de Santos até a região aqui do Oceano Pacífico, vamos pegar como parâmetro então o Porto de Antofagasta no Chile. Esse Porto de Antofagasta é um dos parâmetros então utilizados para o desenvolvimento dessa rota bio-oceânica. E o porquê disso? Se nós pegarmos toda essa distância entre o Porto de Santos e o Porto de Antofagasta dá pouco mais de 8 mil quilômetros de distância. Somados então com mais mil quilômetros arredondando aí para vocês são 9 mil quilômetros mais do que isso. A distância entra o mercado ali que sai de Campo Grande atualmente e vai então pelo menos até Antofagasta. Depois disso até o mercado asiático vai ser percorrido então mais 18 mil quilômetros aqui por meio dos navios até chegar no mercado asiático. Então toda a região aqui do Japão, a região da China, toda essa região aqui que depende então Coreia do Sul, Coreia do Norte. Então tudo isso aqui fica uma distância de 18 mil quilômetros a partir do Porto de Antofagasta. Porém, se sair do Brasil nós temos que somar então pelo menos 18 mil quilômetros de extensão mais os passados de 8 mil quilômetros ali entre Santos e Antofagasta. Então se formos notar a diferença ali, vamos jogar ali somando mais aqueles 1.056 quilômetros da mercadoria que saiu lá de Campo Grande até o Porto de Santos. Então vamos analisar que 18 mais o 8 vai dar 26 mil quilômetros. Mais um, 27 mil quilômetros. Então toda essa distância que seria encurtada. E o que vai acontecer então? Primeira, a primeira solução de imediato para esse problema em questão foi a implantação da Rota Bioceânica Rodoviária. Que inclusive já tem vídeos aqui no canal e eu vou deixar nos cards e aqui embaixo na descrição pra vocês. Então foi desenvolvida a Rota Bioceânica Rodoviária que vai sair de Campo Grande, percorrer Paraguai, Argentina e chegar aqui nos portos de Antofagasta, Árica, e Quique. Por quê? Porque a partir de Campo Grande nós teremos então 2.396 quilômetros até Antofagasta. Então a partir daí ele vai ser transportado até os portos ali da região asiática. Ou seja, 18 mil mais os 2.300 e poucos ali quilômetros de extensão, se formos analisar, dá pouco mais de 20 mil. Ou seja, você economiza 7 mil e poucos quilômetros ali de transporte e de mercadorias até o mercado asiático. Ou seja, tornando então todas essas mercadorias que saem lá de Campo Grande, daquela região, até o mercado asiático muito mais competitiva do que é atualmente. Isso somente com a Rota Bioceânica Rodoviária. Porém, então, por meio das análises feitas, então a partir disso surgiu a Rota Bioceânica Ferroviária. Uma rota, então, ligando então os portos de Santos, Paranaguá, São Francisco do Sul, a região de Paulínia. Tudo isso aí que são administrados, então, pela Rumo, pela Hub Terminal 3 Lagoas. E também tem todo esse trajeto aqui que a gente pode notar aqui que sai, então, de Mairinque, no estado de São Paulo, e vai até Corumbá, no estado do Mato Grosso do Sul. Além disso, além desse trecho aqui que vai de Mairinque até Corumbá, nós temos, então, mais um braço aqui que vem até Ponta Porã, divisa entre o Mato Grosso do Sul e o Paraguai. A partir dali, então, começa a surgir, então, a linha Boliviana. O que é o interessante dessa linha Boliviana? Essa linha Boliviana, ela vai ali, partindo ali da extrema, da divisa entre Corumbá e Bolívia, ela vai partir, então, até Santa Cruz de La Sierra, por meio, então, da FCO, que é a Ferrovia Oriental. Esse trecho aqui é administrado, então, pela FCO, que liga, então, a divisa entre o Brasil e Bolívia, a divisa entre Corumbá e a Bolívia. Vai, então, ter uma linha até Santa Cruz de La Sierra. E de Santa Cruz de La Sierra, ela vai, então, se destinar até Salta. Tem aqui mais um trecho aqui de Tucumã. Então, aqui ela vai ter, então, ligações com os portos de Antofagasta e Quique. E também nós temos mais uma segunda possível trecho, que seria, então, a implantação de mais esse trecho aqui, ó, faltante, que ligaria, então, Santa Cruz de La Sierra com Cochabamba, lá na Bolívia também. E outro trecho aqui, então, entre La Paz e Iló, que é mais um trecho aí que deverá ser feito, então, ligando La Paz a Iló. E a partir de La Paz, então, tendo essa conectividade aqui, essa linha ferro, então, também vai ter destino o porto de Árica. Então, você nota a diferença e também na questão de valores. Uma das principais diferenças citadas entre a rota bioceânica rodoviária em relação à ferroviária é a questão do custo. Para a implantação da rota bioceânica rodoviária, ela vai ser gastada em torno de 83 milhões de dólares para a sua implantação. enquanto a rota bioceânica ferroviária, ela será gastada, então, já com esses trechos aqui que devem ser feitos, em torno de 30 milhões de dólares, ou seja, três vezes menos é o custo da ferrovia. Mas o que é o embrólio ali entre a implantação da ferrovia em relação à rodovia? A rodovia, ela já está em execução, a ponte, que é uma das principais obras, que é a ponte bioceânica, que vai compor, então, essa rota bioceânica, das principais sobre o Rio Paraguai, já está em execução, prazo de três anos para executar, finalizou, vai ser interligada, então, a rota bioceânica. Beleza. O porém, daqui dessa questão da rota bioceânica ferroviária, é questão que aqui demorará em torno de quatro anos para, então, toda a sua execução por completo, ou seja, de brato de pronto, o que tem de mais ágil atualmente pra você trabalhar em questão de rota bioceânica é a rodoviária, então, por isso, inicialmente, será implantado a rota bioceânica rodoviária. Outra questão que envolve aqui esse trecho de Mairim, que é até Corumbá, no Mato Grosso do Sul, e esse braço aqui de Campo Grande até Ponta Porã, é a questão do estado de conservação dessas ferrovias. São ferrovias ali que dão pouco mais de 1.900 quilômetros de extensão e tem uma mitola ali de 1 metro. Esse trecho aqui tá muito mal conservado, essa questão aqui das ferrovias dessa malha oeste, o que faz com que, atualmente, o poder de transporte de cargas ali das locomotivas caiam, então, de 32 quilômetros por hora, que é o que seria, então, a velocidade de trabalho utilizada pelos trens ali, para em torno de 12 quilômetros por hora, ou seja, uma diminuição ali de pelo menos 50%, mais de 50% de diminuição, então, de velocidade, ou seja, você tem uma perca ali de velocidade de transporte inicialmente, por conta da questão do estado que está a conservação dessas ferrovias. Outro problema, atualmente, então, que encontra-se essa questão é o peso, a capacidade de trabalho dessa ferrovia. Atualmente, ela está trabalhando ali com a carga de 5 milhões de toneladas de transporte, seja de minério, seja de uréia, ou qualquer outro tipo ali de cargas que sejam transportadas por essa ferrovia. Sendo que, depois que ela for, então, revitalizada, ela poderá, então, transportar mais de 54 milhões de toneladas. Então, olha a diferença que dá com a parte de revitalização, porque, atualmente, a situação dessas ferrovias aqui estão quase que precárias, inclusive, em algumas, alguns sites eu acabei pesquisando isso, em alguns trechos ali, dependendo da velocidade, o peso que tu passar, corre o risco, então, de tombar os locomotivos. Por isso, então, que há essa limitação de velocidade e peso de trabalho desses trens que fazem essa, essa rota de Mairim, que é até Corumbá, e também de Campo Grande até Ponta Porã. E por que que essa ferrovia não está em excelente estado para trabalho ali e todo o seu transporte de cargas? A Rumo ganhou essa concessão dessa ferrovia, essa Malha Oeste, lá em 1996, um contrato de 30 anos, onde ela tem ali o que investir ao longo desses 30 anos, o que ela vai fazer. Porém, esses 30 anos vem ser em 2026, daqui 4 anos. Ou seja, para ela fazer essa revitalização, vai demorar pelo menos 2 anos ali de obras nessa Malha Oeste. O que que acontece? 2 anos que vai levar, nós temos ali 4 anos entre esse ano de agora de 2022 até 2026, ou seja, ela só vai ter mais 2 anos de operação. Então, esses 2 anos, se for calcular, não vai então ainda cobrir o investimento que ela faria, ou seja, a outra empresa que entrasse e ganhasse, o que que aconteceria? Ia ganhar toda uma Malha Ferra nova, sendo que quem construiu não pôde então gerar o seu lucro ali com o que ela investiu. Então, qual que seria a ideia? A ideia era antecipar esse contrato de concessão da Rumo, e então ela já começaria todas essas obras de melhorias ali em todo, e assim aumentaria em mais 30 anos esse contrato de concessão então da Rumo. Ou seja, considerando ali 2026, mais 30 anos, então ela teria aí até 2056 a concessão de toda essa ferrovia. Então, ela faria todas essas melhorias, deixaria aí em perfeito estado para a operação ali na sua 100% de capacidade, 100% de velocidade. Então, seria logicamente um dos transportes mais favoráveis na questão de ferrovia bio-oceânica, ou seja, se tornaria inclusive até mais competitivo do que a própria rota bio-oceânica. Porém, o que tem de mais prático atualmente, o que tem de mais ágil, é a rota bio-oceânica rodoviária, até que seja resolvida toda essa situação de investimentos na Malha Ferra. Inclusive, o mais interessante dela é que aqui no Brasil ela corta inclusive a ferrovia norte-sul, que é uma ferrovia que liga a cidade de Açailândia e já tem projetos ali para interligar com a região do porto de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Então, uma ferrovia que cortaria ali em perfeito estado, essa rota bio-oceânica ferroviária, cortaria ali a ferrovia norte-sul. Então, seria muito importante para essas mercadorias, para essas cargas que vêm lá da região também do norte, ali na região da rota bio-oceânica, e então transportar-se para os portos chilenos e ali destino aos portos asiáticos. Inclusive, outra questão que muitas pessoas podem perguntar, ah, mas tem outras rotas que saem daqui, vão até lá, vão até não sei aonde. Pessoal, atualmente a rota mais prática que tem para se executar atualmente, que já tem uma grande linha férrea concluída, é essa aqui, é essa rota ferroviária aqui para a questão de rota bio-oceânica, é essa aqui que atualmente está mais avançada na questão. Inclusive, é um dos mais importantes aí a se tornar, principalmente com essa ligação aqui entre Santa Cruz da Sierra e Cotia Bamba, esse segundo trecho aqui entre La Paz e Iló. Então, tudo isso é muito importante, tanto para o Brasil, quanto para vários outros países onde ela passa. E a questão mais certa aí é que ela já está bem adiantada em relação a outras aí que teriam que começar do zero. Então, deve-se considerar esse aqui como um dos projetos mais avançados que deve ter em questão de rota bio-oceânica ferroviária. Pode ser que futuramente venham outros projetos, porém, esse aqui é o que está atualmente mais avançado para vocês que queriam saber como é que andam os projetos da rota bio-oceânica ferroviária. Logicamente, eu também concordo com você na questão em relação à rota rodoviária, em relação à ferroviária. A ferroviária é mais atrativa, porém, você deve ter duas rotas por questões lógicas. Você não deve depender apenas de uma coisa. Você não vai deixar apenas operando, então, uma rota ferroviária. Você tem que colocar uma outra rodoviária. Pode ser que, às vezes, a mercadoria que você quer, então, transportar não vá no trem. Então, há necessidade de caminhões. Então, por isso é importante a rota rodoviária. Só para vocês entenderem esses dois pontos de vista, que muitas vezes eu até, inclusive, vi nos comentários ali as pessoas falam Ah, mas a rota rodoviária não é importante, tinha que ser trilhos. Tudo bem, pode ser trilhos. Porém, em alguns casos, algumas mercadorias, alguns tipos de cargas, não consegue ser transportado ali pelo trem. Deve até a sua questão de cuidado, toda a sua complexidade para o transporte. Então, por isso, passa, então, a ser necessário a rota rodoviária. Então, ligando ali para o Campo Grande até Antofagasta. Dois trajetos ali muito importantes. Com certeza vai ajudar bastante para o desenvolvimento do Brasil. Muito bom que já está em andamento toda essa questão aqui de desenvolvimento da rota ferroviária. Por parte do Brasil, o que tem de ferrovias atualmente já é o suficiente para dar, assim como concluir, da parte brasileira. Apenas resolver essa questão, então, da malha OS, que atualmente está com a RUM, porém, está na mão do TCU resolver isso. Então, esperamos que isso tudo se resolva de maneira rápida ali. Toda essa questão de investimento seja, então, aplicada à rota bioceânica para trazer, então, mais competitividade a todos aí do Brasil, que dependem de fazer o escoamento de suas produções, escoamento de cargas até o mercado asiático de maneira mais competitiva. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo a respeito sobre a rota ferroviária bioceânica ou a rota bioceânica ferroviária, vocês queiram chamar como quiser. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, pude trazer de maneira mais simplificada o possível para vocês entenderem como é que vai funcionar essa questão e qual é o projeto mais avançado que se tem atualmente quanto a essa questão de ligação do Oceano Atlântico com o Oceano Pacífico por meio de linha ferroviária. Beleza, pessoal? Muito obrigado a todos por me acompanhar até aqui. Não esquece que se você não é inscrito no canal, põe um pouquinho para baixo, se inscreve, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo. E se puder, deixe o seu like e também compartilhe esse vídeo. Valeu? Um abraço a todos e fiquem com Deus e até mais.